Seja bem-vindo a mais um vídeo do Thiago Maciel, corretor de imóveis. Vou mostrar para você uma edícula que está disponível para locação. Fica aqui no Jardim Motorama, estamos entrando aqui pela garagem. O acesso dela é todo individual. Garagem aqui coberta. Aqui você entra pelo corredor lateral. Aqui tem mais uma porta de acesso para deixar restrito. Aqui tem um tanque que seria uma área de serviço. E aqui perto da cozinha tem outro tanque. Então pode usar tanto esse quanto esse, que é da edícula. Esse portão fica isolado, não tem acesso. Aqui para vocês verem como que é a casa da frente. A casa da frente é quem mora família, um casal com filho já adulto. Ambiente super familiar, super tranquilo. Aqui tudo com piso no corredor. São dois cômodos. Aqui a cozinha. Cozinha no tamanho bacana. E um quarto, um quartão. Um quarto grande. Com um banheiro. Uma suíte. Bem grande esse quarto. Dá para fazer escritório e quarto. Tudo junto aqui. E um banheiro também bem grandão. Banheiro bem generoso. Beleza? Sou Thiago Maciel. Banheiro de imóveis. Maiores informações. Entra em contato conosco. Se gostou do vídeo, curte, compartilhe. Se inscreve no canal para receber as notificações dos próximos imóveis. Valeu pessoal. E aí, se inscreve no canal. E aí, se inscreve no canal. E aí, se inscreve no canal. Obrigado.